Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! É muito bom estar aqui com vocês para falar de livros. Está começando sua revista eletrônica voltada para a literatura, o Papo Literário. E o programa de hoje está cheio de boas reportagens, entrevistas e dicas de leitura. Você vai conhecer o novo livro da jornalista Ana Márcia Diógenes, Rosa dos Ventos. Tem também uma entrevista especial com a escritora Ivone Miller, que fala de seu novo livro de crônicas, Deus Criou Primeiro um Tatu. E tem um livro de Bárbara Lopes Costa, sobre o mestre Bil Bonequeiro, que mantém viva em Pindoretama a arte do teatro de bonecos. Tudo isso e muito mais, agora, no Papo Literário. Começamos o programa de hoje falando do novo livro da jornalista e escritora Ana Márcia Diógenes. Ela, que já publicou livros em diversos gêneros literários, está lançando o seu primeiro livro de poesias, Rosa dos Ventos. Poros da terra respiram em árvores, juntam suores das chuvas fartas, interligam rios a mares, correm parados. É da clareira que divisamos nossas brinhas. Um dos locais mais agradáveis da cidade, o passeio público, com sua natureza urbana. Um lugar mais do que perfeito para falar sobre o novo livro da jornalista e escritora Ana Márcia Diógenes. O primeiro de poesia, Rosa dos Ventos. O livro é dividido em quatro elementos. Meus ares, meus mares, minhas terras, minhas chamas. O Rosa dos Ventos é da editora Minimalismos, lá de São Paulo. E quando eu concorri ao edital, mandei o texto e fiquei esperando para ver o que ia acontecer. Eu acho que a natureza tem muito a ver comigo, com a minha forma de ver a vida. Eu acho que a gente faz parte desse processo todo, a gente não pode se ver à parte. Não é só dizer que a gente vai preservar, mas o que a gente faz para sentir a natureza no dia a dia. Então são 80 poesias, 20 de água, de terra, de fogo e de ar. Onde eu vou falando isso muito no aspecto de como é que a gente se relaciona com essa natureza. Como é que a gente, no dia a dia, a gente se percebe. Como é que a gente se valoriza na natureza, para que a coisa realmente possa funcionar. Para que a coisa seja para além do que a gente fala, da boca para fora. Mas que esteja na pele da gente, no sentido de sentir. Sentir essa natureza, os sentidos que ela nos passa, como as palavras atravessam esses sentidos. Foi uma experiência muito bonita de viver. A jornalista Ana Márcia de Ordem já era poeta, mas nem lembrava disso. Até que encontrou esse caderno, do tempo do colégio, cheinho de poemas. Ela tinha 13 anos. Ana Márcia teve que percorrer um novo caminho, do jornalismo até a literatura. A gente tem um fato, a gente tem que reportar aquele fato do jeito que ele aconteceu, né? Quando não é o jornalismo opinativo, o jornalismo mesmo do dia a dia. E aí, quando eu comecei a escrever na literatura, os professores de oficinas iam dizendo, olha, esqueça jornalista. Você agora não precisa ter aquela precisão das palavras, aquela palavra que não pode repetir não. Na literatura, se você repete, tem um sentido. No jornalismo não, porque está faltando vocabulário, né? Quando a gente repete demais a palavra. E eu fui percorrendo esse caminho, um outro caminho. Eu adoro jornalismo, vou estar sempre nessa área, né? Atuo como consultora também, na área da infância, da adolescência, por todo o tempo que eu trabalhei no Unicef. Mas a literatura é algo que acho que ficou na minha vida. Desde pequena, né? Eu costumo dizer que eu entrei na literatura pela injeção. Porque eu tomava muita injeção quando eu era pequena e meus pais davam um livro com aqueles disquinhos coloridos e que diziam que era para ver se eu gritava menos na hora da injeção. A dor não diminuiu não, mas acho que me proporcionou um tipo de recompensa de saber que tem algo depois e que nem tudo é perfeito e bom, mas que a gente pode ter outros caminhos, né? E eu acho que essa injeção acabou me injetando esse ânimo da escrita também. Hoje, mais do que nunca, a literatura faz parte da vida de Ana Márcia, que passeia por vários gêneros literários. Eu adoro contos, né? Eu tenho uma paixão por contos. Mas resolvi me desafiar também a outros caminhos. E eu escrevi um romance, terminei agora há dois meses, está com um amigo que está fazendo um prefácio, um amigo jornalista e escritor também, já tem pós-fácil, né? E eu devo estar lançando entre julho e agosto. Nesse intervalo também fiz dois contos longos, um deles que é o Péforo Matante, que é na linha do Domestique Noir, quando a mulher também é agente dessa violência por ter sofrido. Lancei Poesia e Contos Pequetitos, esses dois costurados à mão, né? E o Péforo Matante está na Amazon. E este ano de 2023 lancei o Rezo que Meus Pés Não Apontem para Você, que já é na área do realismo mágico, nesse subgênero. A partir daí, me veio essa ideia de ficar escrevendo mais e mais e mais e estudando. Não sou uma pessoa da área de letras, exatamente, mas tenho feito vários cursos. Estou fazendo uma pós-graduação em Literatura, Filosofia e Artes. E eu gosto muito de estudar e ver isso acontecer, né? Gerar aquele sentido pela palavra, ver a estratégia que outros autores utilizam. Eu acho que é um mundo muito mágico a gente usar a palavra, o sentido, para expressar questões que ou a gente viu durante a vida, ou que a gente ficciona a partir do que viu, ou do que imagina, né? Eu acho que é algo assim maravilhoso. O mais novo livro, Rosa dos Ventos, será lançado aqui mesmo, no Passeio Público, neste sábado, dia 3 de junho. Não poderia ser outro canto aqui em Fortaleza, né? Como Passeio Público, porque assim, acho que aqui tem o nosso passado, tem o nosso presente e o nosso futuro, se a gente se respeita como cidade, como cidadão, né? Eu acho que é um espaço que, depois que foi, teve toda essa recuperação e cuidado, as pessoas passaram a frequentar mais, nos vários horários, nos mais variados sentidos também, cada um com a sua história, né? Então, eu fiquei pensando, vamos lançar no Passeio, vamos lançar no dia de sábado, né? Que muitas pessoas, ou no trabalho, já estão saindo do trabalho, né? Então, de 11 da manhã até as 4, 5 horas da tarde, dá para dar um jeitinho de passar no Passeio Público para dar um abraço. A ala feminina da Casa Juvenal Galeno realizou, no final do mês de maio, uma reunião festiva em homenagem às mães. Na ocasião, a beletrista Elinalva Alves de Oliveira apresentou seu elogio à patrona Eloneida Studart e o penegírico da antecessora Linda de Cássia de Sá Araújo. A reunião foi encerrada com jantar de confraternização. O encontro da ala feminina é nossa imagem literária da semana. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com a escritora alemã radicada no Ceará, Ivone Miller, que vai lançar o livro de crônicas Deus Criou Primeiro um Tatu. É já, já! Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda, festa e casual Papo Literário Apoio Cultural Júlia Dumont Moda, festa e casual Estamos de volta com Papo Literário. Você já se imaginou morando no meio de uma floresta? Pois é, nossa entrevistada de hoje, a escritora Ivone Miller, passou por uma experiência desse tipo. Escreveu o livro de crônicas Deus Criou Primeiro o Tatu. A obra mistura histórias divertidas com alertas sobre a prevenção da mata atlântica. A autora conversou com a jornalista Mônica Silveira sobre o seu novo livro. Pois é, Soraya, é um grande prazer receber aqui no Papo Literário a escritora, preparadora de livros didáticos, Ivone Miller, a Ivy, que está com esse livro lindo Deus Criou Primeiro um Tatu, um livro de crônicas. Um livro muito divertido, que é um estilo seu, né? Essa coisa do humor. É, sim. São crônicas, na verdade, de vários estilos, né? Porque não existe somente um estilo da crônica, existem vários tipos. E meu tipo preferido da crônica é a crônica humorística. Então eu tento puxar muito pelo lado do humor, né? Mas nesse livro estou escrevendo sobre a mata, sobre a floresta, né? Inclusive dedico o livro à floresta. E a gente não pode escrever sobre a floresta só com humor, né? Porque tem várias questões sérias que envolvem esse mundo da mata, né? Então no livro tem crônicas humorísticas, mas também reflexivas, políticas, quase jornalísticas, assim, né? Tem vários estilos. Com certeza. Mas mesmo com o humor, quando você usa o humor, também é uma reflexão, né? Também de uma forma bem-humorada você mostra os problemas, as dificuldades que existem, o contraste entre a cidade e a floresta, né? O que ainda existe de preservado. E assim, foram coisas mesmo que você viveu lá, né? Por isso que tem toda a veracidade. É, então, esse livro é muito sobre minhas vivências, porque eu morei nos últimos três anos na zona da mata, em Pernambuco, num lugar que chama Aldeia dos Camarás, e lá é Mata Atlântica, né? Eu morava praticamente dentro da floresta mesmo, sabe? Então eu tive muito esse contato diário e direto com a mata, com a flora, com a fauna, com os bichos, com as plantas, sabe? Com as chuvas, com o clima, tudo assim. Então, em várias crônicas, eu conto, assim, dessas minhas convivências pessoais, né? E da minha família com essa proximidade com a mata, né? E isso causa muito humor, muito riso, porque eu conto de uma caranguejeira em cima da cama, sabe? Eu estou passeando com um cachorro, vejo uma cobra coral, sabe? Esse tipo de coisas. Mas não é só isso, são minhas experiências pessoais divertidas e tudo mais, mas é mais do que isso. Ainda mais porque tem pouca coisa da Mata Atlântica hoje no Brasil. É, então isso também é um tema, né? Eu falo sobre isso também, e é algo que me preocupa, não é só a Mata Atlântica, né? Mas é também a Mata Atlântica, também a floresta amazônica, né? Todo mundo sabe, na verdade, todas as nossas florestas que a gente tem que preservar. E de alguma forma, através desse livro, eu tento devolver um pouco dessa experiência, que pra mim, pessoalmente, foi maravilhosa. Apesar de vários momentos difíceis também, tanto políticos quanto pessoais, assim, psicológicos e tal. Esse livro é minha forma de devolver o que essa experiência me deu. E também, nesse livro, se você for ler, assim, do início pro final, você vai ver que tem um fio condutor que é meio que eu procurando o meu lugar na luta, na luta pela preservação das florestas, sabe? Então, o livro também é isso, é essa busca de o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer, sabe? E, então, eu tentei descobrir isso de forma literária. Você falou agora do fio condutor, e quando eu li o livro, eu vi como um romance, porque tem toda uma sequência, né? Como existe um romance. Mas, realmente, a forma é de crônica, né? Sim, são crônicas que podem ser lidas, assim, uma por uma, na ordem cronológica, como estão no livro, ou de trás pra frente, ou pode ler só uma lá, depois outra da frente, depois atrás, depois no meio, assim, cada uma funciona por si só. Mas eu recomendo que leia mesmo da frente pra trás, porque aí você vai perceber tudo o projeto que esse livro é, sabe? Tem algumas leitoras que já me falaram isso, que leram como romance, eu fico surpresa e feliz, porque pra mim não é, mas tudo bem também. Agora, você nasceu na Alemanha, né? Vendia família alemã, mora aqui no Brasil há alguns anos, e essa é o chamado de literatura migrante, não é isso? É, isso. É um conceito, assim, que não muitas pessoas conhecem, mas que eu acho muito interessante, que é o conceito da escrita migrante, né? Que é justamente isso. Eu não sou nativa do português, mas eu moro aqui há mais do que seis anos já, então eu me inspiro aqui no Brasil, eu escrevo aqui, eu publico aqui, então o que eu faço é escrita migrante, sabe? Eu escrevo em português, quase nunca escrevo em alemão. Acho que é, não, realmente não escrevo mais em alemão, sabe? Eu já escrevi bastante em alemão, já escrevi em espanhol também, mas agora, deste, não sei, de uns anos pra cá, eu escrevo realmente só em português, e então é isso, né? Essa escrita migrante, de escrever numa língua que não é a sua, e isso traz vários desafios, né? Mas é muito gostoso também. Eu amo o português brasileiro, então, assim, é uma brincadeira, é um jogo, mas é algo que eu levo muito a sério também, então não se preocupe que não vai ter erros no livro, né? Porque, obviamente, ele foi revisado várias vezes, e, bom, todos os erros que você possa achar no livro, eles são conceituais, assim, né? É minha brincadeira com o idioma, porque eu sou linguista também, então eu gosto de brincar também com o idioma. E você falou do português brasileiro, é um livro muito brasileiro, né? Com muitas gírias, muitas coisas que a gente diz normalmente, né? E você conseguiu captar muito bem isso, né? E deu esse colorido no livro. Você tem outros livros também aqui, tem vários livros? Tem o Quando a Marencher, que é uma coletânea de contos, que, inclusive, tem um conto seu nesse livro, né? Tem contos de nove escritoras cearenses, ou radicadas no Ceará, como é no meu caso, né? Tem essa coleção aqui, que acabou de sair agora, que chama Abraçar e Resistir, Vozes Feministas, e são coletâneas também, tem uma coletânea de crônicas, tem uma de contos e uma de poesia. Eu tenho textos nos três livros. Tem essa aqui, Amores e Lendas, que são contos escritos por escritoras LGBTQIA+, mais nordestinas, também saiu no ano passado, projeto lindo. Esse aqui, Fraturas, é uma antologia do Pintura das Palavras, que é um concurso de escrita, e esse aqui é o livro com os 30 textos escolhidos, tem um conto meu também. E esse aqui, eu fiquei muito feliz quando minha crônica foi selecionada no prêmio Unifor, na categoria crônicas, né? E chegou no quinto lugar e está aqui nesse livro, que também é uma antologia. Maravilha! Agora vamos voltar ao livro Deus Criou o Primeiro, um Tatu, porque o lançamento vai ser agora, em junho. Vai ser 17 de junho, vocês estão todos convidados. 17 de junho, é um sábado, às 7 da noite, valendo, na Livraria La Marca. A gente vai começar às 6, né? A se reunir, mas vai começar com o lançamento mesmo, às 7. Muito bom! Olha, vou dizer uma coisa, recomendo demais. Estou adorando o livro, ainda não terminei, mas já estou bem adiantada no livro. Uma linguagem muito bacana, muito boa de ler. Eu estou adorando. E parabéns pelo livro e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz que você esteja gostando do livro. Eu fico muito feliz em receber os retornos dos leitores, sabe? Então, é uma alegria. Muito obrigada. No próximo bloco, tem um livro de Bárbara Lopes Costa em homenagem ao mestre Bil Bonequeiro e um clipoema inspirado em versos de Nosso Amor, de José Alcides Pinto. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário. Um livro da professora Bárbara Lopes Costa presta uma homenagem ao mestre Bil Bonequeiro. Ele mantém viva em Pindoretama, aqui no interior do Ceará, a arte do teatro de bonecos. O mestre da cultura popular Raimundo Ferreira Pereira, conhecido como Bil Bonequeiro, teve uma infância humilde. Aos 10 anos de idade, trabalhava com enxada. Pouco frequentou a escola. A paixão pelos bonecos começou na juventude. E logo, seu notório talento se voltou para a produção dos bonecos, para a elaboração dos enredos e para a performance peculiar. Como quando ele cria as vozes e os traquejos dos personagens. Entre eles, Casimiro Coco, Maria Fumaça e o Sanfoneiro. Olá, boa tarde, pessoal da TVC. O Casimiro Coco, uma alegria grande de estar aqui. Hoje, Bil ensina a arte do teatro de bonecos às crianças. Estou dando aula às crianças, também ensinando, porque eu aprendi, não foi ninguém me ensinando. Eu aprendi assim, eu vendo o teatro de bonecos. Era aquela época, o rapazinho, eu vendia cartanha para apurar um dinheiro e para assistir o show. Aí, eu estou dando aula com uma coisa boa. Estou dando aula, porque as crianças estão aprendendo, tem deles que já estão, cais sabendo já. E toda essa contribuição à cultura acabou virando literatura. A professora Bárbara Lopes de Souza Costa escreveu o livro Bil Bonequeiro. Essa ideia surgiu a partir do momento que eu tive mais contato com o Bil Bonequeiro, que é o artista de bonecos. E, como eu admiro essa arte popular, eu quis trazer, resgatar a história das pessoas que trabalham com boneco. E ele é contemporâneo nosso lá, vive em Pindoretama, que é a nossa cidade. E aí, fiz umas pesquisas sobre a vida dele para ser fiel realmente à biografia, à história dele. E, a partir daí, eu criei o texto voltado para crianças, porque é uma literatura infantil. A biografia é transformada em literatura infantil. O Seu Bil, ele também trabalha com oficinas, com as crianças. E isso possibilita, o livro vai aproximar mais ainda, a realidade dele, com as crianças trazendo esse contexto. A leitura mais atraente, o livro tem uma ludicidade também, tem dedoches, um deles feito por ele. Então, vai ser bem lúdico, a obra literária é bem lúdica, que ela traz, na verdade, essa ludicidade para aproximar ainda mais as crianças. A notícia da publicação do livro comoveu o artista Bil Bonequeiro e a autora da obra. Uma alegria grande, imensamente. Estou esperando chegar o dia, porque é uma coisa dessa mesmo que eu não me esqueço mais. Porque isso aí vai ficar para o resto da vida, tanto o meu, como da minha família e do meu infante, que eu quero dizer, que assiste o Boneco. Um livro que é uma coisa para mim, mesmo que eu tenha ganhado na UOP o Bil Boneco. Agora você tem os personagens do boneco e tem o personagem Bil também. Com certeza, que eu cheguei a morrer até amanhã, mas já fica o livro e fica o boneco. É uma cultura nossa e que às vezes fica um pouco esquecida. É algo que vem de muitas gerações e a ideia é que todos possam conhecer um pouco mais sobre o Bil e sobre a arte dele. Então, Bárbara, vamos convidar para o lançamento. O lançamento vai acontecer no Centro Cultural de Pindoretama às nove da manhã no dia 10 de junho. Todos estão convidados. O grupo da Comédia Cearense abre sua temporada teatral com dois espetáculos no Teatro Nadir Papi Saboia do Colégio Farias Brito. Para o público infantil, será apresentada a clássica peça Branca de Neve e os Sete Anões aos domingos, entre os dias 4 de junho e 9 de julho, sempre às 17h, às 17h e 5h da tarde. Já para o público adulto, será encenado o espetáculo premiado nos trilhos da paixão, escrito no ano de 1997 por Caio Kinderé, que ganhou o primeiro lugar do concurso de dramaturgia Eduardo Campos. As apresentações serão todos os sábados, entre os dias 3 a 24 de junho, com a apresentação sempre às 8h da noite. A Comédia Cearense está no nosso Papo Virtual de hoje. Confira! O que ordenais, minha rainha? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Vamos, é a vossa beleza, masestade, mas minha rainha, há hoje quem se torne mulher e ainda é mais bela do que vós. Oi, crianças, quero convidar vocês para assistir um novo espetáculo do grupo Comédia Cearense a Branca de Neve e os Sete Anões aos domingos às 17h no teatro Nadia e Papo Sabonha. Vai ser incrível, eu espero vocês. espero que o tempo me traga ela de boa. Ela? A pessoa que estou esperando. Há quanto tempo está esperando? Há 30 anos. 30 anos? Você está aqui esperando há 30 anos? É, às vezes sai um pouco para ver o movimento lá fora, mas não perco de vista um trem que chega. E esta semana foi realizada uma programação especial em memória da professora e ex-vereadora Rosa da Fonseca, que incluiu o lançamento de um livro. Ex-vereadora de Fortaleza, Rosa da Fonseca, teve uma importante participação na luta estudantil nos anos da ditadura militar no Brasil. Foi presa política e vítima de tortura antes de fundar em 1973 o grupo Crítica Radical, uma mulher corajosa e admirável que foi homenageada agora com uma programação especial que iniciou em 29 de maio na Adúfice com o Rosa dos Tempos. A programação em memória de Rosa da Fonseca incluiu a participação da comissão da anistia Wanda Sidhu e pessoas perseguidas pelo sistema. A programação incluiu também o plantio num gesto da defensoria pública de um bar e o encerramento aconteceu com o lançamento do livro Decenho Decisivo Proposta para uma Política de Sobrevivência do professor Luiz Marques. Há 15 anos perdemos um dos mais importantes escritores cearenses José Alcides Pinto vencedor de vários prêmios e autor de livros no gênero de literatura fantástica como Os Verdes Abutres da Colina José Alcides chegou a ser chamado de poeta maldito com seu livro Relicário Pornô mas na verdade era um bendito poeta que escrevia versos como os que vamos mostrar agora no nosso Clipoema de hoje O amor está no arco-íris e no fim da tarde está no teu olhar e nos cabelos negros que às vezes se enrolam como tranças e me prendem ao teu corpo como um feitiço o amor está no eclipse do sol e no meio da rua na madrugada no vento na chuva no voo da ave perdida na tempestade à procura do ninho O amor está em mim e em ti em nossa pele como grafite no muro que o tempo não apaga está no pergaminho de nossas mãos no primeiro olhar e no primeiro beijo que me deste está no perfume da flor na música das estrelas em nossos corpos unidos na agonia do sexo E o Papo Literário fica por aqui a gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras eu e a jornalista Mônica Silveira esperamos vocês até lá Mônica Silveira